e fala galera hoje eu tô trazendo para vocês aqui nesse vídeo de hoje eu sou essa nova maquininha aqui de barbear serve para barbear depilar né seja aí conforme você for usar veja só aqui está a caixinha dela eu vou te mostrar os itens que vem aqui dentro dela olha só serve para você fazer detalhes tá ligado aqui ó bem exclusivo e bem legal né então eu te mostrar aqui a gente já deixa o like nesse vídeo se inscreve compartilha ok então vou abrir aqui ó pronto como vocês podem ver só aqui dentro vem a máquina deixa eu pegar ela aqui olha só essa aqui é a máquina gente olha né essa aqui é a aqui na maquinazinha ver só o desenho dragão aqui bem legal lembrando que ela é recarregável isso é muito bom muito útil olha só né e aqui olha aí ó que já é a zero dela né olha bem legal gente é bem bem bonitinha dourada né bem acabada assim temos acabamento bem legal olha só já já vou tá ligando ela para mostrar para vocês ok então chupou ela aqui deixa eu ver aqui o que vem dentro dessa caixa olha só aqui vem os pentes olha só os pentes dela bem legal aqui ó né como a gente também pode ver esse aqui é o um e-mail um e-mail deixa eu ver aqui o que tem mais aqui tem outro pente aqui ó esse aqui é o qual que tá aí é o e-mail um e-mail o três o quatro legal já tinha um monte pente nenhum aqui aqui é a 2 é a 2 muito legal aí pronto então vem aqui um dois três quatro tempo para você usar nessa maquinazinha que é bem legal aí a gente vem o carregador né cabelo do carregador só conectar vai carregar ligeirinho ainda tem o pentezinho aqui para limpar a maquinazinha depois fizer a barba cortar o cabelo e vem o olhinho aqui ó é o lubrificante gente pula quando ela que tiver que não funcionaram muito bem né você vai lá bota o olhinho aqui e tal para ela funcionar bem legal então gente que que legal né aí ó esse pentezinho você faz aqui ó e não é para limpar ela bem legal também gostei e aí vocês gostaram olha só os pentes dela aqui ó é bem legal você vai encaixar aqui aqui ó para ver se encaixa aqui beleza gente então é muito muito prática mesmo essa máquina aqui ó e para você usar o churro aqui ó e pronto e se encaixar e pronto cachorro olha gente cachorro aqui legal para você fazer sua barba aqui ó olha cortar o cabelo aí ó seu cabelo cabelo de seu filho que legal né mesmo então gente fala aí se vocês gostaram dessa nova maquinazinha ok é para tu tirar aqui é só puxar aqui ó puxou tiro então vamos nós e vamos mas já vai vir ela ligada agora vamos ver ela ligada aqui ó ó só apertar nesse botãozinho aqui ó ó ó vai aí ó ó a zoadinha dela vo Jetzt Essa área vai funcionar bem e aí Olha a todo discone vanille ok e O amor é bom mesmo Aqui ó Ó Olha aí ó Que grande mesmo Muito bom Qualidade excelente E é isso aí ó Muito legal essa maquinazinha Né, assim ó Teto aqui ó Desligou Então gente, é isso aí, esse vídeo de hoje Se você gostou dessa nova maquinazinha aqui Certo, se quer mais um vídeo aí Com review sobre ela Comente aí, compartilha Se inscreva no canal E essa aí, a nova maquininha aí A qual é show no mercado É show nas barbeirinhas Quando você sempre vai, ó Ela tá lá, né Então, é isso aí Despeço vocês, até o próximo vídeo Tchau, tchau